Era 29 de setembro de 1988, uma quinta-feira que seria mais um dia normal para a aviação comercial brasileira. Naquele dia, a VASP realizava o voo 375, operado por um Boeing 737-300 com prefixo Papa-Papa-Sierra-November-Tango. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Porto Velho, Rondônia, e tinha como destino final o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Antes de chegar ao seu destino final, o Boeing da VASP faria quatro escalas nas cidades de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Na última escala, em Belo Horizonte, o Boeing levaria 105 pessoas, sendo sete tripulantes e 98 passageiros, dentre elas o jovem Raimundo Nonato Alves da Conceição. O maranhense embarcou na aeronave portando um revólver calibre .32. Vale ressaltar que, naquela época, a segurança da aviação era completamente diferente de hoje em dia, e o aeroporto de Confins ainda não tinha máquinas de raio-x ou detectores de metais. Por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã, o Boeing da VASP decolou com destino ao Rio de Janeiro para o seu último trecho. O voo transcorria normalmente e já se aproximava do Aeroporto do Galeão quando Raimundo decidiu colocar o seu plano em ação. O maranhense levantou-se de sua poltrona e foi em direção à cabine, mas foi barrado por um comissário. Porém, Raimundo sacou sua arma e reagiu, disparando contra o tripulante e acertando a sua orelha de raspão. Ao chegar à porta da cabine, Raimundo Nonato exigia que os pilotos abrissem a porta do cockpit, mas o seu pedido foi negado pela tripulação. Insistentemente, o maranhense pedia para abrir, mas como seu pedido não foi atendido, o jovem disparou vários tiros contra a cabine e acertou a perna do engenheiro de voo, Gilberto Renhe. Naquela época, as portas de cabines não eram blindadas. Temendo que fossem atingidos, o comandante Fernando Murilo decidiu abrir a porta. Raimundo ordenou aos pilotos que fossem em direção à Brasília. E logo o piloto Fernando Murilo mudou o código do transponder, informando que a aeronave estava sendo sequestrada. Com aquele aviso, a torre de controle entrou em contato com o voo 375 para confirmar o código informado. Naquele momento, o copiloto Salvador Evangelista, ao abaixar para pegar o rádio, acabou recebendo um tiro fatal. Assustado e sem saber as reais intenções do sequestrador, o comandante seguiu as orientações dele e mudou o rumo da aeronave. Nessa altura, um caça Mirage da FAB acompanhava de perto o Boeing da VASP e o então presidente José Sarney já sabia do sequestro. Com uma arma apontada para sua cabeça, o comandante foi ordenado ir em direção à Brasília para que a aeronave se dirigisse ao Palácio do Planalto. Com o tempo nublado, o piloto tentava manter a aeronave acima das nuvens para que Raimundo não avistasse as torres do Planalto. O piloto informou ao sequestrador que não havia condições para descer na capital federal e acabou convencendo Raimundo a desviar e pousar em um aeroporto mais próximo. Porém, o sequestrador ordenou mais uma vez a mudança de rota e agora o destino seria a cidade de São Paulo. Com o combustível chegando ao final, o piloto Fernando Murilo decidiu fazer algumas manobras arriscadas para que, dessa forma, Raimundo perdesse o equilíbrio e caísse. Uma dessas manobras deu certo e o sequestrador acabou perdendo o equilíbrio e caiu. Com isso, o piloto avistou a pista do aeroporto de Goiânia e conseguiu pousar a aeronave. Logo após tocar a pista do aeroporto, o motor direito do 737 apagou por falta de combustível. Após horas de negociação, as autoridades resolveram atender o pedido do sequestrador e enviaram um avião bandeirante para a pista de Goiânia. Mas não havia nenhuma intenção de decolar novamente com o sequestrador. O bandeirante era apenas uma armadilha, onde a bordo da aeronave havia um atirador de elite escondido. Assim que Raimundo Nonato subisse a bordo, seria executado. O que ninguém poderia esperar era que o tiro não atingiria o alvo. Com isso, o maranhense descarregou seu revólver na direção do comandante, que acabou atingido na perna. Outros policiais que estavam no local atiraram contra Raimundo Nonato, que foi atingido três vezes. Raimundo foi levado ao hospital, passou por uma cirurgia e não corria risco de vida. Mas ainda no hospital, após prestar depoimento à Polícia Federal, Nonato faleceu. O comandante Fernando Murilo declarou anos mais tarde que nunca recebeu um agradecimento do ex-presidente José Sarney. Em 16 de agosto do ano 2000, 61 passageiros embarcaram em um Boeing 737-200, pertencente a VASP, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Alguns desses passageiros talvez estivessem com medo de eventuais problemas envolvendo o trajeto até São Luís, no Maranhão. Por volta das 15 horas e 30 minutos daquele dia, a aeronave decolou de Foz do Iguaçu, levando com ela um grande número de estrangeiros que voltavam para casa depois de conhecer as lindas cataratas do Iguaçu. Eles desceriam durante as escalas previstas em Curitiba e Rio de Janeiro, mas o destino quis que eles vivenciassem um verdadeiro pesadelo a bordo do avião. Além dos passageiros, a aeronave transportava uma quantia significativa de 5 milhões de reais e foram colocados cuidadosamente em nove malotes preparados pela empresa TGV, responsável por transportar valores a mando do Banco do Brasil. Foi justamente por isso que o voo 280 da VASP acabou chamando a atenção indesejada de um grupo de criminosos que se organizou com bastante antecedência para interceptar a aeronave e tentar subtrair os valores. E foi assim que, 12 minutos depois do Boeing decolar, que 5 passageiros sacaram armas de fogo e renderam toda a tripulação sem encontrar praticamente nenhum obstáculo. É importante ressaltar que estamos falando de um crime que aconteceu há mais de duas décadas, quando os protocolos de segurança eram muito menos eficazes do que os de hoje em dia, sobretudo no que diz respeito ao controle do que entrava na aeronave junto com os passageiros. Hoje em dia, embarcar portando uma arma de fogo é quase impossível, mas as coisas eram diferentes no passado. O grupo rapidamente rendeu o comandante, impedindo qualquer medida imediata, e logo em seguida fizeram contato com os passageiros, utilizando o interfone da cabine. No primeiro contato, os criminosos deixaram claro que não queriam machucar ninguém e que todos chegariam bem ao seu destino. As palavras dos sequestradores não foram suficientes para evitar que o desespero tomasse conta da aeronave, principalmente considerando o fato de que muitos passageiros entendiam muito pouco a língua portuguesa. O desespero foi tanto que um dos passageiros de nacionalidade chinesa tentou uma medida drástica ao forçar a porta de emergência em cima de uma das asas. Ao perceberem o que estava acontecendo, os criminosos impediram a ação desesperada do passageiro, colocando-o novamente em seu assento. Muitos pensaram, em primeiro momento, que se tratava de uma ação terrorista, mas a intenção dos bandidos ficou clara quando o grupo se aproximou de um passageiro chamado Joelson Góes Maciel, que estava na aeronave por um motivo especial. Ao contrário da maioria, Joelson não estava ali a passeio. Ele era o funcionário da TGV em Curitiba, responsável por acompanhar os 5 milhões de reais que estavam sendo transportados. Foi nesse momento que, de acordo com algumas testemunhas, os sequestradores chegaram a manifestar um ar de decepção ao perceberem que o malote carregava 5 milhões de reais. Durante o planejamento, eles pensavam que o valor era muito maior. Mesmo assim, uma vez que já estavam ali, o plano tinha que ser levado até o fim. Com a tripulação rendida, os criminosos ordenaram que o comandante deslocasse a aeronave até o aeroporto de Porecatu, no Paraná. Nesses casos, a primeira ideia que surge na mente nos pilotos é tentar fazer os criminosos mudarem de ideia. E não foi diferente com o comandante do Boeing. O piloto Sérgio Carmo dos Santos tentou argumentar dizendo que o aeroporto da cidade de Porecatu não tinha condições de receber uma aeronave daquele tamanho e que o pouso não tinha como ser feito com segurança. É claro que nada disso era verdade. Afinal de contas, estamos falando de um aeroporto com pista pavimentada, com mais ou menos 2.100 metros de extensão. O que seria mais que suficiente para receber o pouso de um Boeing 737. Mas os sequestradores haviam orquestrado tudo com muita atenção e sabiam que aquilo era mentira. Por isso, ordenaram que Sérgio seguisse o plano e descesse a aeronave em Porecatu. Menos de 40 minutos após o anúncio do sequestro, a aeronave estava pousando em Porecatu, como os criminosos planejaram. Em solo paranaense, entrou em ação a segunda parte do plano. Com os tripulantes rendidos, foi fácil para os sequestradores encontrarem os malotes de dinheiro, que rapidamente foram descarregados no aeroporto e colocados dentro de uma Ford Ranger, que estava estacionada bem perto da pista de pouso. Cabe ressaltar que a escolha do aeroporto de Porecatu não foi nada aleatória. Muito pelo contrário. Esse aeroporto, apesar de possuir uma pista com condições favoráveis para receber uma aeronave daquele tamanho, não contava com muitos elementos de segurança, o que facilitou a ação criminosa. Afinal de contas, em que aeroporto de grande porte você conseguiria estacionar uma Ford Ranger sem que ninguém tomasse alguma atitude? Em Porecatu, no ano 2000, eles conseguiram fazer exatamente isso. Com o dinheiro dentro do carro, os sequestradores fugiram sem deixar rastros em um crime que parecia ter sido perfeito. Assustados, os tripulantes ainda tinham que levar os 61 passageiros para casa e, por isso, não podiam parar por ali. Livre dos criminosos, o comandante conseguiu voltar a fazer o contato com a torre de controle, que estava sem sinal da aeronave desde o anúncio do sequestro. A situação foi passada para a polícia e o Boeing foi levado em segurança até o aeroporto de Londrina. Lá, todos os passageiros passaram por uma minuciosa análise de identidade, pois a polícia não podia descartar que um dos criminosos ainda estivesse entre eles. Porém, nada foi encontrado que os passageiros conseguiram voltar para casa, sendo distribuídos em outros voos. Felizmente, ninguém ficou ferido durante toda a ação dos bandidos. Depois de uma grande investigação, que contou até mesmo com o uso de retratos falados, com base no depoimento de testemunhas, a polícia conseguiu chegar até o homem que liderou a ação criminosa, Marcelo Moacir Borelli, um homem que já havia praticado outros crimes envolvendo operações de transporte de valores pela TGV. Borelli foi eventualmente preso pela polícia federal, junto com um de seus comparsas, Gerson Palermo, mas o dinheiro nunca mais foi encontrado. Até hoje, alguns detalhes da operação permanecem sendo um mistério. Ninguém sabe, por exemplo, como Borelli e seus comparsas ficaram sabendo que o voo 280 da VASP iria transportar os 5 milhões de reais. Mais do que isso, apesar dos protocolos de segurança antiquados, os passageiros passaram por detectores de metal e, mesmo assim, os criminosos conseguiram entrar armados no avião. Isso foi suficiente para que muitas pessoas começassem a supor que havia algum funcionário da companhia envolvido no crime. Mas isso nunca foi comprovado pela polícia. O Boeing 737, utilizado naquele dia, registrado com o prefixo Papa Papa Sierra Mike Golf, acabou sendo destruído em 18 de outubro de 2011, pouco tempo depois da falência da VASP. Muita gente defendia na época que a aeronave deveria ser mantida em algum tipo de museu, mas o seu destino acabou mesmo sendo o ferro velho. Quanto ao criminoso Marcelo Borelli, mentor do crime, ele foi condenado a 177 anos de prisão, mas faleceu menos de 7 anos depois, na penitenciária de Piraraquara, em decorrência de complicações da AIDS. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, não se esqueça de contribuir com o nosso trabalho, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua companhia e te espero nesse vídeo aqui do lado. Obrigado. 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 Obrigado.